Oi, oi gente do YouTube, tamo começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina, como sempre, porém hoje nós vamos sair, galera A gente tá indo pra chácara da minha tia, porque vai ter o aniversário do meu tio lá E aí a gente resolveu ligar a câmera e gravar o máximo que a gente conseguir pra vocês, vamos ver no que dá Porque lá é bem bonito, eu acho que dá pra fazer um vídeo bem legal, então a gente tá um pouquinho arrumadinho O básico, gente, não é muito, porque lá é uma chácara, vai sujar, vai tá calor, não sei o que, não sei o que Mas o básico, né, olha galera, pintamos um, não sei se vocês gostaram, ele pintou, foi muito linda Mas é isso, não é mais agora, a gente tá indo lá pra casa da minha avó, que a gente vai encontrar ela pra ir E quando a gente estiver indo, eu mostro mais um pouquinho pra vocês e aguardem, vocês vão ver tudinho Gente, voltamos, a gente já tá aqui na chácara da minha tia A gente, eu mostrei um pouquinho só pra vocês chegando, né, só um pouquinho ali a rua, quando a gente tava vindo pra cá Agora a gente tá aqui, deixa eu dar um giro, olha gente, eu vou mostrando pra vocês o máximo que der Ali tem um laguinho, vou lá mostrar de perto pra vocês E é a primeira vez que ele vem aqui, você achou bonito? É bem bonito aqui, gente, eu confesso, a última vez que eu vim aqui, tava diferente, não tava assim ainda não Agora tem piscina, tem um monte de coisa E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês e nós já vamos, tá bom? Olha, gente, aqui tem um laguinho e aqui tem um pedalinho que eu não sei se pode usar ele, se ele tá quebrado Mas eu já usei ele, eu tenho foto nele, um dia você vai ver, talvez, vocês vão ver Olha que bonito, ele tá gravando o story, o Insta, deixa ele gravar Aqui tem tipo uma quadrinha, tipo isso, e por enquanto isso, já já mostro mais pra vocês Galera, voltamos aqui mais um pouco, vamos dar eu e ele A gente tá comendo agora o cachorro quente ali, enquanto a comida não fica pronta, né? Porque vai sair almoço, churrasco e tal Mas enquanto isso não sair, a gente tá comendo o cachorro quente O cachorro quente pra encher a barriga, porque já é uma hora, né? O almoço não saiu, né? Porque começando... É isso O pessoal tá brincando ali na piscina, vou mostrar um pouquinho pra vocês, pera aí Galera, a gente tá aqui na beira da piscina agora E a gente não trouxe roupa, né? Porque a gente, a princípio, não ia entrar na piscina, mas deu uma vontade E agora o meu primo, ele foi ver se tem um short pra lhe emprestar pra gente Pra depois a gente colocar, né não, amor? É, pra gente pular, porque a gente botou o pé, a gente dá uma vontade de pular ali dentro É Nossa, tá muito bom Tá muito calor hoje, amor? Gente, olha Agora o sol meio que deu uma abaixão pra ali, não tá tão aqui em cima, então tá ótimo Então tá, tá muito bom mesmo E aí a gente vai ver de pular na piscina E é isso, depois nós voltamos aqui pra mostrar pra vocês Pra gente pular, você vai voltar a ver É É, só isso Gente, tem uma música aí, tomara que não dê direito alterar, mas a gente já saiu da piscina A gente não gravou porque tinha muita gente e a gente não quer gravar as pessoas, né? E também porque quando a gente entrou na piscina, a gente tava sem capinha e tal Então a gente nem mostrou porque a gente ficou sem o celular, foi brincar um pouquinho É, agora... Não, eu fui secar Aqui tá a piscina, ó Aqui tem uma de criança, mas não tá pegando a que tá sendo agora Mas enfim, por agora... Tem que ficar seco Por agora é só Tem que ficar pra cá, por causa do sol É E é só, né? Bora ali colher os cabos, mostra pra vocês os cabos que tem aqui na casa da sessão deles É só a tia, não é? É, minha tia É só a tia ali Ai, ai, ai Aqui, gente Tá carregada Não sei se dá de ver Só de água de calma, gente A gente vai colher aqui pra comer um pouquinho Depois a gente volta com mais atualizações do nosso dia Se inscreve no canal Ó, galera, estamos pescando aqui agora Vamos ver se dá pra mostrar um pouquinho Ó, o peixe tá ali, ó Ó, lembra o laguinho que eu mostrei pra vocês? Aqui, ó Ó quem tá aqui Vai machucar ele E tá toda a família aqui, ó Olha lá O peixinho tá lá na água agora E aí? Vai devolver ele Ih, pegou Ele não vai devolver, não Gente, a gente tá seguindo por aqui Ele tá rindo? O povo tá jogando bola É que a menina tava na cara do gorro e rosto No jugo, passa o mesmo Ó, gente Ó, bonitinho Ó, o povo tá jogando todo bola lá atrás, ó É, a gente só tá olhando E tem pessoas pescando bem aqui atrás da gente Assim, ó, o povo tá pescando lá É, a gente só tá mostrando, não é? É, mostrando um pouquinho É isso, a gente segue por aqui E o que aconteceu nós vamos mostrando pra vocês É A gente tá gravando muito porque tem várias pessoas, né? Então a gente não quer ser mais o que gravar Sim Então a gente vai gravar só um pouquinho Que isso é Mas enfim Gente, é isso, a gente volta A gente volta É, 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 é Bom galera, acabamos de jogar um futebolzinho ali Não deu pra ver direito porque não tinha onde apoiar o celular Ah, e como vocês viram também a gente bateu parabéns É, a gente cantou parabéns Minha mãe Essa é minha mãe, gente Eu tô E é isso, já já a gente volta Bia, vem cá, dá oi Bia Essa é minha irmã, tá toda queimada porque ficou o dia inteiro na piscina E aí galera, voltamos aqui pra falar um pouquinho com vocês É gente, a gente cantou parabéns, voltou naquela hora, né E agora a gente já tá doido pra ir embora Depois do dia inteiro de festa, gente, a gente tá aqui A festa cansa, gente Pois é, e a gente tá aqui desde o que? De umas 10 horas da manhã mais ou menos É, nós viemos de casa às 9 horas Hoje já são seis e quarenta Seis e quarenta, gente Quase noite já, acho que já é noite seis horas Já é a noite, seis já é noite Só que já tá claro, né A festa já tá acabando, né, gente A gente só tá esperando mesmo O povo tá se despedindo e a gente tá aqui Os poucos já tão indo O povo tá esperando de nossa vez Tô lá conversando um pouquinho, né Pra não ser chato e sair assim do nada Exatamente Mas no entanto é isso, gente A gente tá aqui curtindo a vista do lago, mais do lado Olha o laguinho, gente Que bonito Ah, calma aí, gente E é isso, né Nossa, mãe, acho que já vão vindo É, o pessoal já tá vindo Minha mãe, minha avó, minha tia Tá todo mundo vindo já pra gente ir embora É, então a gente vai lá pra gente se despedir também É, nós vamos se despedir Mas esse vídeo não acaba aqui, tá, gente A gente já volta A gente já volta É, gente, tamo indo agora Embora minha câmera tá travando um pouco Aqui Minha irmã E... Tamo indo embora, tamo não? Tamo A avó dele acha que já tá no carro Já tá no carro Deve estar esperando a gente aqui E é isso Até em casa, gente A gente já volta Isso aí Então, pessoal Voltamos Vocês viram aí o nosso passeio Foi um passeio bem agradável Um passeio em família Foi super legal lá, gente Apesar de ser bem cansativo Nossa A gente tava doida pra voltar Mas Chega de festa Não porque foi chata Porque a gente tá num momento da nossa vida Que a gente não tá gostando muito de sair Essas coisas É, gente Não tá mais longe Tamo ficando velho É, gente A gente percebe que a gente chega num lugar Fica uma hora Depois já quer ir embora Já quer ir embora Festa começa a enjoar É, mas foi muito bom É, mas foi muito bom Depois a gente viu lá É, vocês viram tudo Que a gente fez basicamente, né Mas foi muito bom Nossa, foi muito bom A gente tava precisando sair Aproveitei pra conhecer A família da parte do rodelho, né Infelizmente não tá mais em vida aqui, né Mas enfim Eu conheci Todo mundo, gente boa Me trataram super bem Né É, Deus a Deus É, gente Mas no entanto Foi isso Se vocês puderam ver, né E é isso O que a gente tem que fazer? Se inscrever no canal Curtir o vídeo E muito importante É vocês compartilhar, galera Compartilhar com geral aí Pra ajudar que o canal Vai crescer cada vez mais Mas se vocês gostam Do nosso conteúdo Gostam dos nossos vídeos Então por que não divulgar Na verdade? E também não esquece De seguir a gente no Insta Que vai tá na descrição Na descrição O link Mas eu também vou deixar aqui na tela Em algum lugar Pra vocês verem Segue ele Segue eu Porque vocês vão ficar Por dentro de bastidores De muitas coisas Que vocês não veem aqui Que vai lá No Insta Lá vai primeiro Vão ver fotos exclusivas Lá a gente posta primeiro, né Que a gente demora um pouquinho A gente tá vendo de postar vídeo Mais vezes por semana, né Mais vezes Porque a gente tá soltando um por semana Exatamente Talvez a gente vai postando dois E assim em diante, né Mais Mas no entanto é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Ajuda a gente a compartilhar A pedir pra alguém se inscrever Né Pra gente ir crescendo Crescendo cada vez mais E melhorando o conteúdo pra vocês É Vocês podem comentar aí Vocês são livres, né Quando a gente pede assim pra comentar Vocês podem Então vocês podem comentar Falar o que vocês querem O que vocês estão achando Mas não tem mais é isso, gente O comentário de vocês É muito importante, galera Até o próximo vídeo Tchau Fomos